RAPARIGA É VOCÊ A UMA AMADA NÃO SEJA POUPA ELE ENGANA A VOCÊ RAPARIGA É VOCÊ DESPEITADA NÃO SEJA POUPA MÁ SEJA POUPA MÁ SEJA PACHIMO CONQUISTEI SEU AMOR EITA MÁ MIA CERMA ELE ENGENO E SE SEI PEÇA ELE ME PAS FLORES MÃO LEMBRA DE VOCÊ MEN DE OUTROS AMORES Fala pra ela! Não seja topa Ele engana você Rapariga é você Malambada Tem passinho, é? Não seja topa Ele não quer te ver Rapariga é você É você